Oi gente, bom dia! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Denise Fonseca e já quero pedir para você se inscrever no canal e ficar comigo até o final, porque hoje eu vou mostrar duas plantinhas, que é essa daqui, que é o colar de bananinhas e o colar de anzol, porque surgiu a dúvida da amiga e seguidora do canal Leda Costa, ela me fez uma pergunta se as duas eram a mesma plantinha, então eu falei para ela que não, que elas são bem diferentes e eu resolvi fazer esse vídeo para tirar a dúvida dela e de outras pessoas também que possam vir a ter essa dúvida, então vamos lá gente, se você gostar do vídeo, eu quero te pedir para deixar um joinha para mim e para compartilhar também com as suas amigas, que tenham essa dúvida, que não saibam qual é a diferença entre uma e outra. Olha pessoal, hoje eu quero mandar um beijinho super especial para a Estela, a Estela, gente, ela tem 10 anos, ela é filha da Juliana Vieira, que também é seguidora do canal, e a Juliana me falou que ela adora suculentas, ela tem 10 aninhos e já curte de montão as suculentas, então Estela, eu quero mandar um beijinho bem carinhoso para você e quero te dizer para você continuar cuidando, continuar ajudando a mamãe a cuidar das plantinhas, tá bom? Que você vai crescer e já vai ter aquele amor pela natureza, isso é muito legal gente, muito bacana mesmo, parabéns Juliana por já estar incentivando aí a sua filhinha a amar as plantinhas. Então vamos lá gente, olha esse daqui é o meu colar de bananinhas, ele tem um crescimento bem acelerado, o nome dele gente é Senécio Radicans, tá? Então, olha, ele já cresceu isso tudo, quem acompanha o canal, lembra que eu botei um pedacinho pequeno aqui e ele lastrou gente, ele simplesmente lastrou o vazinho, ele tem um crescimento bem acelerado, ele ama ficar na chuva, eu cultivo ele no sol, tá? Ele fica aqui no sol pleno, ele pegou aqueles 2, 3 dias de caloraço, né? Que fez aqui no Rio de Janeiro, ele até queimou uma bananinha aqui, eu fiquei preocupada, mas assim, agora quando o verão chegar, eu vou ter que observar, porque eu ainda não passei nenhum verão com ele aqui, né? Olha essa bananinha aqui, que eu achei que ela ficou queimadinha, tá vendo gente? Olha ela ali, então eu vou observar ele no verão, né? Que no verão vão ser muitos dias de calor com certeza, então eu vou ter que observar, caso eu veja que ele está mudando a coloração, né? Ficando meio jururu, eu vou tirar ele daqui, mas fora isso não, ele vai continuar aqui. E ele me surpreendeu gente, ele me surpreendeu, eu já até falei isso em outros vídeos, porque eu pensava que o cultivo dele seria tipo do colar de pérolas, né? Que não gosta de sol, que essas coisas todas, né? Que eu teria que ter muito cuidado, mas não gente, ele é guerreiro, ele é simplesmente muito fácil de cultivar, tá? Então, esse aqui é o colar de bananinhas, eu daqui a pouco eu vou levar vocês lá, né? No outro colar de anzol, que também se chama senécio radicãs glauca. Esse é o senécio, gente olha só, esse é o colar de bananinhas, é o senécio radicãs, e o colar de anzol é o senécio radicãs glauca. A única semelhança que eu acho que eles têm é o nome, né? Porque eu acho o formato das folhinhas dele bem diferente, assim, um pouquinho parecido, né? Eu vou depois colocar os dois bem pertinho pra vocês, mas assim, se a gente observar bem, eles são muito diferentes, tá? Eles têm o cultivo super fácil, inclusive, todos os dois pegam de, assim, de estaquinha, né? De galinho, de caulezinha, é só a gente cortar, porque eles já têm essas raizinhas, ó, e é só a gente colocar, né, em cima do substrato, lá vem o galo, gente. Ai, meu Deus, deixa ele cantar. É só a gente colocar, assim, em cima do substrato, que ele pega e já vai enraizando, né, rapidamente. Então, antes de eu ir pra lá, gente, eu quero, não posso deixar de mostrar que ele tá bem aqui embaixo, né, do colar de bananinhas, é o meu cacto rabo de gato, gente. Olha só que coisa linda. As três mudinhas já estão crescendo, no começo eu até achei que era botão floral, a expectativa é tão grande dele florescer, que eu tava até pensando que fosse, mas não. São três mudinhas que ele tá me dando mais. Ele já tinha me dado essas três mudas pra cá, não dá nem pra me mostrar pra vocês hoje, gente, porque ele tá imenso. Então, ele já tinha me dado essas três mudas e agora tá me dando mais esses três brotinhos aqui, ó, que estão crescendo rapidamente. E eu cultivo ele, gente, na chuva. Eu sempre cultivei, eu acostumei, eu acostumo meus cactos a cultivar eles na chuva desde que eles chegam pra mim, tá? Então, eu nunca perdi cacto melado por conta de chuva. Eu cultivo eles na chuva, direto na chuva. Pode ser quantos dias for de chuva, que eles vão sempre tá na chuva, tá ok, gente? Então, vamos lá. Cheguei aqui, pessoal, no colar de anzol. Esse daqui é o Senesso radicans glauca, né? Então, a diferença é essa, gente. Olha só, ele tem a coloração bem mais clara, o formato das folhinhas dele são diferentes. Olha só, a folhinha é diferente. Ele coloca também, isso é uma semelhança, ele coloca as raizinhas assim, ó, no caurezinho. E é só a gente cortar aqui, se quiser fazer uma mudinha, e jogá-la por cima do substrato, que logo ele já vai enraizar, né? E vai dar uma nova mudinha. Então, tá aí, pessoal. Olha como ele tá enorme. Ele já tá quase encostando no chão. Eu ia até, eu tinha até pensado, né, de cortar ele, mas eu tô decidida a não cortar. Eu vou suspender ele, eu vou colocar ele num vazinho, né, pendurado aqui no orquidário, bem no alto, que é pra ele cair bastante. E num vazinho redondo, né, que é pra ele circular o vazinho e ficar totalmente cheio. Por quê? Olha só, gente, tá vendo? É um anzol perfeito, é um anzol. Eu pensava até que ele tava precisando de pegar mais sol, né? Eu acho até que ele ainda tá precisando de um pouquinho mais de sol, porque eu acho os anzolzinhos, né, muito espaçadinhos um do outro. Mas eu já vi várias fotos de outras pessoas que são assim também. Então, o meu não tá muito diferente disso não, gente, tá? Aqui em cima ele pega realmente um pouquinho mais de sol e ele tá mais juntinho. Então, quando eu colocar ele pro alto, ele vai pegar mais sol. Mas o que eu quero falar pra vocês, gente, é isso, olha. Quando eu plantei ele aqui, eu já dei essa mudinha aqui, ó, tá vendo? Ele tá num vazinho vazio, com umas bolinhas de osmocote que eu coloquei mais um pouquinho hoje. Então, eu, quando eu coloquei ele aqui, ele era uma mudinha assim, ó, um pouco menor do que essa daqui. Ele cresceu isso tudo e já deu essa nova muda, que já tá grande, né? E aquela pequenininha que eu mostrei pra vocês. Então, ele é uma plantinha que se desenvolve muito bem, muito fácil. Também é de muito fácil cultivo, ó, essa aqui é a terceira, tá vendo, gente? Então, eu quero que ele enche o vazinho. Ele é uma muda nova, tem muito pouco tempo que eu tenho essa plantinha, né? Ele começou a se desenvolver depois que eu coloquei ele aqui nesse vazinho. Porque ele ficou um pouquinho de tempo estacionado, porque eu tinha ele num vazinho pequeno. Olha só, gente, eu tenho que levantar pra vocês verem. Olha só que coisa linda, tá imenso, pessoal. Então, amiga, lida, né? Seu nome, que surgiu essa dúvida. Eles não são a mesma plantinha. Eles têm o mesmo nome, né? O finalzinho desse aqui é diferente. Senésio Radicans, o colar de bananinhas. E Senésio Radicans de Glauca, o colar de anzol. Agora, olha aqui, gente. Eu tô trazendo os dois. Esse aqui é uma mudinha que eu já consegui fazer de galinha. Do colar de bananinhas. E eu vou colocar aqui bem do ladinho, olha, do colar de anzol, pra vocês perceberem bem. A coloração é diferente. O formato das folhinhas também, né? O colar de bananinha, gente, ele é muito mais gordinho e é mais curtinho, né? A bananinha é pequenininha. O outro não. O outro é grande. Quando ele começa a se desenvolver, o colar de anzol, ele tem as folhinhas, assim, retas. Depois, com o passar do tempo, que elas vão envergando e tomando o formato de anzol. Foi isso que eu observei aqui no meu, né? Tanto que aquela muda que tá saindo lá em cima, as folhinhas dele, vocês devem ter percebido que elas são bem empezinhas. Essas daqui, que já estão mais antigas, né? Que depois, com o passar do tempo, elas vão envergando e vão tomando o formatozinho do anzol. Então tá aí, gente. Olha, o colar de bananinha, eu quero falar isso pra vocês. Se você tirar uma folhinha do colar de bananinha e espetar na terra, ela vai enraizar bem rápido, pessoal. Então é uma plantinha super fácil de dar muda, de se reproduzir. Além de ser linda, maravilhosa e encher o vazinho rapidamente. O colar de anzol, ele demora mais pra encher o vazinho. Mas ele dá mais pra crescer, pra ficar mais comprido. E o colar de bananinhas, ele enche mais o vazinho, né? São, ele tem as formas assim, eles tem essa característica diferente, né? Mas todas as duas plantinhas são lindas, são maravilhosas. E eu queria muito tirar essa dúvida de vocês, né? Principalmente da Linda, né? Que me fez a pergunta. E eu tive a ideia de fazer esse vídeo pra mostrar pra ela e pra vocês também. Tá ok, pessoal? Então, eu vou encerrando meu vídeo por aqui, tá? Olha só que coisa linda, gente. Não é muito diferente? É muito diferente o formato da folha, a coloração, o modo de crescer, né? Que conforme eu falei, esse aqui, ele fica mais comprido e o outro lastra mais e enche mais o vazinho. Então, pessoal, eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Eu vou desejar pra vocês um ótimo dia. Continua um dia chuvoso, né? Choveu a noite aqui, continua um dia chuvoso. Mas nem por isso eu vou deixar de cuidar das minhas plantinhas. Já tô fazendo isso aqui pela manhã, que é pra depois ter um dia livre. Porque hoje é feriado. Então, antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar mais uma coisa pra vocês. Eu cultivo o colar de banalinhas a pleno sol, tá? E o colar de anzol aqui no sombrite, na meia sombra. Eu não sei se ele ficaria bem a pleno sol. Eu ainda não tentei cultivar o colar de anzol a pleno sol. Mas assim, a adubação... Eu rego. A rega é quando o substrato estiver seco. É a mesma rega que eu faço pra todas as suculentas. Tá bom, gente? E o adubo, né? O adubo que eu uso, eu uso o chazinho de farinha de osso. Conforme eu falei, agora eu tô espaçando mais. Eu tô usando só uma vez por mês, por falta de tempo. E eu tô colocando umas bolinhas de osmocote nele, né? Que o osmocote tem a liberação lenta. E ele vai soltando os nutrientes aos pouquinhos, conforme a gente vai regando, né? A gente rega por cima das bolinhas e ele vai soltando os nutrientes pras plantinhas. Então, pessoal, eu tô indo, tá? Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. Fui.